Horas que a gente precisa Vamos pra brincadeira, pra gente ver se a gente, pra ver quem, se a gente se conhece mesmo Pra ver quem de nós dois mais conhece o outro, no caso Então vou fazer as perguntas pra Marina e vamos ver se ela conhece o Will Vamos lá, primeira pergunta Marina, qual a minha cor preferida? Preto Acertou Pergunta 2 O que eu mais gosto de fazer? Tocar guitarra? É, tocar guitarra? Será que eu ainda gosto de tocar guitarra? Se você não falar que você não gosta, você vai sair rolando Não é por ameaça, mas sim! Segunda pergunta Marina, qual o meu gosto? Essa é difícil, qual o meu gosto musical? Todo mundo sabe Rock, é roqueiro Só o estilo desses, dá pra saber, né? Eu tô de branco, gente, eu não tô de preto Mas não seja por isso, calça preta E tinha uma época também, quando eu te conheci, você sonhava só de preto Tô mentindo? Não Então cala a boca Eu gosto de... É, um dos meus estilos preferidos é o rock Pergunta número 4 Marina, qual é o meu maior sonho? Se formar? Se formar, acho que tudo Seja mais específica Da aula Se formar pra quê? Pra ser professor Acertou, miserável É... Qual pediu que eu contou? O que mais me irrita? Pergunta número 5 Essa pergunta é bem difícil de responder Porque ele é bem calmo Eu nunca vi uma pessoa tão calma com ele Como ele Então a sua resposta é... Quase nada Mas é verdade Eu não tô mentindo É gente, é uma resposta difícil, mas como ela é inteligente, ela acertou Pergunta número 6 Marina, qual foi a minha última viagem? Não sei Eu acho que a gente fora Então vai só pra lá Acertou Já tô vendo que eu vou perder Data preferida do Will Seu aniversário? Meu aniversário? Mais ou menos Gente, eu gosto do Natal Entendeu? Errei E ruim Ah, ela errou um Ela errou um já Ela já errou um Agora tem mais chance de eu não perder Uma chance Pergunta número 7 O que me deixa feliz, Marina? Me perda Nossa, que convencida Ué, você não... Quando eu não tô aqui Você fica sozinho Fica solitário Eu sou você Agora quando eu tô aqui Você tem o prazer De sair Zoar comigo Nossa, que convencida Por que me chamam de convencida? Esqueci Você quer sair Com o lugar de baixo? A resposta está Errada O que eu mais gosto de fazer É Comer E Dormir Pergunta Pergunta número 9 Eu não consigo fazer 9 Fazer 5 Fazer 5 pra virar 9 5 9 É Qual é a minha comida Comida predileta Lasanha É Ela falou uma coisa bem Assim Todo mundo gosta de lasanha Falou uma coisa mais Genérica Mas O que eu mais gosto de comer Vou falar sério pra vocês Tá passando um carro Obrigado Valeu O que eu mais gosto de comer É Feijão Eu sou bem simples Feijão Arroz Batata frita E bife E salada E salada Essa combinação pra mim é perfeita Errou duas Continuando aqui Eu vou fazer as perguntas Pra ver se ele me conhece um pouco mais Porque esse aqui Aparentemente me conhece Mas não me conhece tanto Vamos lá Qual que é a minha cor preferida Ai meu Deus Eu vou perder de lavada Já tô vendo É A cor preferida da Marina Porque é Roxo Acertou Uhul O que eu mais gosto de fazer É Encontrar Viajar Pra encontrar Famílias E amigos Isso Uhul Qual que é o meu gosto musical Eu acho que o gosto musical dela Eu acho que ela é eclética Isso mesmo Atleticana eclética O meu maior sonho O maior sonho da Marina É Se formar Pra ser professora Isso O que mais me irrita É Que eu vou deixar arrumar a câmera Gente O que mais irrita a Marina Eu acho que é Falsidade É isso Isso Qual que foi a minha última viagem Eu errei nenhum até agora Tô ganhando Tô ganhando A última viagem pra Marina Foi Para Lima Duarte Eu te falei que viajar pra cá Eu não considero Onde foi então Porque Eu não venho pra cá Todas as férias Onde foi Foi para Serra do Cipom Errei Tô ganhando ainda Tá O que me deixa feliz O que me deixa feliz Acho que o que deixa a Marina feliz É igual eu falei Encontrar os amigos Tal Acertei Mais ou menos É Tá com certo Próxima Minha nata preferida Aniversário Não É carnaval Porque eu amo carnaval Errei dois Sem patados Se eu errar mais um Eu perco Minha comida preferida Ai meu Deus Vou errar Vou do mais óbvio Lasanha Não Torta de frango Errou Sei Errou Já perdi Continua Acabou Então meus queridos Foi um prazer Estar aqui com vocês Prazer estar com esse doido Aqui mais uma vez Entendeu O prazer foi todo meu E do canal Obrigada por tudo Beijinho pra vocês E até mais Good bye Bem Sem cortes Que aqui é Quem sabe faz ao vivo Então como vocês viram Deu que eu perdi Eu perdi Eu errei três Perdeu Só lamento Gente Eu perdi Feio Aqui Eu perdi Só lamento Eu perdi Pra Marina E Muito obrigado Marina Por ter vindo Você é uma grande amiga Esse vídeo Foi um prazer Especial Esse vídeo Apesar que aqui em Lima do Arte Eu só tenho Tem poucos amigos Que eu considero Um é deles Estamos E o que Estamos aqui Para o DMR Beleza É isso aí Esse vídeo Foi um dos vídeos Mais legais Que eu fiz Eu vou tentar editar Pra ele ficar curto Pra vocês É isso aí Eu sou o Wilson Souza Você é Marina Delgado Beijinho pra vocês Continue aí Se inscreva Compartilhe Ajude Ajude Divulgar Se inscreva Se inscreva E até a próxima E até a próxima Tchau Tchauzinho